Final e final, a proposta do Aéreo vai vir! Amargurado do sangue grande do Breno, é o Marco Antônio da Silva, esse é o Pio, é o Penta Campeão de Marretos! Luciano de Oliveira Simulou! Gente, só por ele estar aqui, já merece o nosso reconhecimento Uma salva de palmas ao Penta Campeão de Marretos, Marco Antônio da Silva Pio! É só essa comissão para trazer aqui o Pio, a seleção brasileira do Gutiano e também...